E o Tiago Pavinato foi demitido da Jovem Pan Lamentável tudo isso É verdade, pé de pano, lamentável Com uma rápida pesquisa aqui no Google, nesta data de 22 de 8 de 2023 Podemos ver que tem várias notícias aí, como por exemplo, portal F5 Jovem Pan demite Tiago Pavinato por se recusar a pedir desculpas Aí o Terra fala, Tiago Pavinato é demitido pela Jovem Pan E tá em vários outros portais, como até na Revista Oeste Vamos dar uma clicada aqui nessa notícia da Revista Oeste e ver o que fala Apresentador chamou de, né, aí palavras fortes aqui O desembargador que absolveu o acusado de, né Aí tá escrito aí, pessoal, né Enfim, aí fala que Tiago Pavinato não faz parte dos quadros da Jovem Pan A empresa comunicou a decisão nesta terça-feira, dia 22 O profissional era apresentador do programa Linha de Frente E comentarista de Os Pinhos nos Is Na segunda-feira, 21, Pavinato chamou um desembargador Com essas palavras que tá escrito aqui Por causa da decisão do magistrado de absorver um acusado aí Disso aqui que tá escrito aí, pessoal Na sequência, o apresentador se negou a pedir desculpa Descumprindo uma ordem direta da direção do canal Então, tá aí a notícia Tá aqui na Revista Oeste, né Tá aqui no Terra também, né Tiago Pavinato é demitido pela Jovem Pan Aí eu consultei aqui O Twitter do Pavinato, né Onde já é seguido por mais de 325 mil seguidores E aí ele dá a sua versão aqui Ele fala, abre aspas Eu jamais, jamais pediria desculpas Por me revoltar contra um desembargador Que não sentou um Argumentando que a criança Né Enfim Não fui demitido Disse com paz de espírito Que preferia perder o contrato A perder a decência Disse o Pavinato Eu não vou ler essas palavras Porque são palavras muito fortes, né Pé de pano É, o YouTube não permite Sim, mas uma coisa é certa, né O Pavinato não está mais na Jovem Pan Você gostava do Pavinato na Jovem Pan? Ele era muito bom Eu também gosto muito dele, né Então, é essa a notícia, pessoal Vamos acompanhar agora o Pavinato Aonde ele for, né Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Mas gostaria que você comentasse a sua opinião Sobre tudo isso Deixa a opinião nos comentários Quero saber Deixem um like Compartilhem o vídeo É isso aí Faz com o pé de pano Disse Valeu Cabo